A vulnerabilidade de um povo se materializa de diversas formas. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, educacional, vulnerabilidade em saúde são algumas das formas de materialização das brutais desigualdades que levam uma parcela significativa da população brasileira a estar numa situação de completa vulnerabilidade. Durante a pandemia, a vulnerabilidade em saúde foi exacerbada exatamente porque nós tivemos no comando do Ministério da Saúde alguns aloprados, comandados inclusive por um presidente da república aloprado que negou o tempo todo a ciência durante a pandemia e negligenciou os cuidados em saúde com a população brasileira, em especial os mais vulneráveis. A indicação e a nomeação de Nísia Trindade para o Ministério da Saúde é uma correção, mais que isso, é um gol de placa de Luiz Inácio Lula da Silva no sentido de corrigir essas brutais desigualdades em saúde que se acentuaram nos últimos quatro anos. Nísia terá um grande desafio pela frente. Resgatar o SUS, fortalecer o SUS, resgatar o Plano Nacional de Imunizações que foi brutalmente atacado pelo governo passado durante a pandemia em especial fazendo com que a cobertura vacinal de doenças praticamente erradicadas do país ficasse muito reduzida. Tenho plena convicção que a ex-diretora da Fiocruz, Nísia Trindade, é mais que capacitada para enfrentar esses desafios e, acima de tudo, tem sensibilidade e acredita na ciência para que nós possamos, nos próximos quatro anos, resgatar a dignidade em saúde do povo brasileiro. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva, pela indicação. Parabéns e sucesso na empreitada Nísia Trindade. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva, pela indicação. Para a cidade do povo brasileiro.